Há meses vem se cogitando a ideia de que a insistência do PT em manter o Lula como candidato à presidência tem a ver com uma lógica específica. Aparentemente, eles sabem que o Lula não vai ser solto, que ele não vai poder se candidatar, que ele não vai poder se tornar presidente. Mas o que algumas reportagens indicaram é que eles querem que o rosto, a foto do Lula e o nome dele apareçam na urna. Porque, assim, a grande massa de pessoas dos brasileiros que são pró-Lula, que votariam no Lula e que não acompanham debates eleitorais, que não acompanham a imprensa, que não acompanham a internet vão chegar na hora do voto, vão ver a cara do Lula na urna e vão votar pra ele. Praticamente todas as pesquisas de intenção de voto espontâneas indicam o Lula em primeiro lugar com uma grande folga em relação ao segundo, que é o Bolsonaro. Então, se isso realmente for o plano do PT, se esse for realmente o plano de pôr o Lula na urna pra que ele receba esses votos espontâneos, aí o que a gente enxerga nesse cenário é uma grande possibilidade do Lula ganhar as eleições. Lula não, né? O PT. É um plano maquiavélico, é um plano brilhante, se a gente for pensar, porque uma grande parcela da população brasileira é pró-Lula. E quando eu digo pró-Lula, não quer dizer pró-PT, não. As pessoas têm a imagem do Lula enquanto alguém que tirou muita gente da miséria, que deu muita oportunidade pra muitas pessoas. Foi um período histórico da economia brasileira que estava em grande equipe, crescimento. Então, muitas pessoas associam a imagem do Lula com esse período de prosperidade, de crescimento econômico e de ascensão social pra muitas pessoas. Basta lembrar que quando ele acabou o mandato dele, ele teve um índice recorde de aprovação e as pessoas não se esquecem disso. Eles associam a crise com a Dilma, mas a imagem do Lula na cabeça das pessoas ainda é muito positiva. Então, se realmente esse for o plano do PT, de pôr o Lula na urna, mesmo se ele não pudesse candidatar, mesmo se ele estiver inelegível, isso vai dar muitos votos pro PT e então a gente vai ver o Haddad ganhando as eleições. Essa teoria me parece plausível, tanto que o ministro Barroso do Supremo propôs que o TSE barrasse a possibilidade de dar foto do Lula estar nas urnas. Então, isso é um risco real. Na verdade, isso é uma possibilidade bastante concreta de que, nesse contexto, nessa conjuntura, com esse tipo de manobra do PT, o Lula possa ganhar muitos votos, quer dizer, passar os votos pro Haddad. Mais do que isso, na legislação brasileira há uma cláusula que permitiria com que o presidente, em exercício, perdoasse um criminoso, perdoasse alguém que estivesse sendo processado criminalmente. Supondo que o PT ganhasse as eleições, voltasse ao poder depois do impeachment da Dilma, então, o que a gente poderia ver nesse cenário, e eu acho que também é outra possibilidade bastante concreta, é que o presidente da república perdoasse o Lula e ele pudesse ser libertado. Ou seja, seria uma enorme manobra pra colocar novamente o Lula no poder. A gente não pode menosprezar a influência que ele tem no PT e nem no país. Então, essa hipótese me parece bastante razoável. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês já viram alguma reportagem sobre esse assunto aí, envolvendo o nome do Lula nas urnas, e o que você pensa sobre isso? Parece plausível pra vocês isso? Parece que essa manobra pode funcionar de fato? Ou é um mero devaneio de pessoas que querem evitar com que o PT ganhe? Pra mim, parece plausível. Não sei se na prática, ao longo das próximas semanas, se isso ocorrerá de fato, né, porque a ideia seria prolongar o processo judicial do Lula até chegar no final do período de homologação da candidatura, assim ele seria o candidato oficial do PT, mas realmente é difícil dizer alguma coisa nesse momento. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal antes de ver por aí. Abraço e até mais. Tchau!